Qual foi o momento mais louco que você viveu naquela escolinha ali, assim, uma saia justa, assim, que já deu alguma treta maluca, assim, alguma coisa assim? Não, isso não. Teve momentos, assim, momentos estranhos, tipo, assim, estranhos que eu digo, assim, de saúde, né? O Rogério Cardoso tava fazendo, tava gravando, e aí ele sentiu uma dor profunda no estômago, aí eu, eu tava no suíter, eu virei pro Paulinho Guedes, falei pra si, Paulinho, ele tá infartando. Aí ele falou, você tá doida? Eu falei, essa dor dele é infarto. Tá brincando. E eu falei, eu acho que a gente tem que parar agora e botar ele numa ambulância e levar ele pro hospital. E não deu outra. Ele estava infartando. Tá brincando. Caramba, ele tava infartando no meio do programa. No meio do programa. E você, como médica, tu sacou a parada. Eu saquei, porque era um dos diagnósticos diferenciais, né, da dor de infarto, é como se fosse uma dor de estômago, mas é uma coisa muito mais forte do que se pode imaginar. Com certeza. Porque senão, agora todo mundo que sentiu uma dor de estômago, eu conheço você. Tudo hipocondria, vai achar, sai daqui que tá infartando, né? Mas é isso. E como é que foi? Levaram ele. Ele faleceu de infarto, não foi isso que ele faleceu de infarto? Eu não lembro se ele faleceu de infarto, mas ele já não tava mais na escolinha, já tava só na grande família, se não me engano, e fazendo outras coisas também. Zorra, ele fazia muito lausorra. Eu acho que foi infarto, ele faleceu muito cedo, quer dizer... É, mas ele tava mesmo, essa dor dele foi... E naquela época, né, é engraçado, porque hoje em dia tem estentes, tem uma série de coisas, né, vai botando, vai abrindo, vai abrindo as artérias de todo mundo. Mas naquela época não tinha muito isso, a pessoa partia já pra fazer uma cineângio coronariografia e fazer... Safena, né? Safena, mamária, implantar. Safena, mamária, implantar.